boa tarde boa tarde como é que vocês estão estamos aqui na fazenda grão direto no último vídeo aí mostrei aí a gente vindo pra cá né e falei que ia tentar achar uma carga aí pra gente tá subindo aquela serrinha ali né vamos ver se os caninha vai dar conta de subir lá tô aqui verificando aqui ó pra ver se está tudo preso direitinho bonitinho também com nossos cães agora vamos ficar agora é mesmo ficar em 480 r início aí vou deixando meu grande abraço para todos os inscritos novos e antigos que Deus abençoe cada um de vocês nós estamos aí para mais uma série né no mapa sul do Paraná mapa top aí como eu tenho falado mas filé mesmo do boi beleza os caras aí trabalhando aí ó fazendo aquela colheita e é isso aí como tá indo aqui é como não tem nada para mostrar aqui né só tem deserto aí ó algumas coisas que a gente já foi ela fala com colheita os caras já fizeram a colheita e até falava filho é complicado a palavra já fiz o ajuste aí dos outros visores tranquilo e tá dando partida no bruto aí tô viajando sozinho aí a cristal está em casa por enquanto mas já já ela volta aí a viajar comigo de novo tranquilo vamos tá dando miss então que já são cinco e pouca agora é mesmo escurece aí vai ficar ruim para gente viajar aí à noite não vai dar para ver nada vamos que vamos aqui espero que vocês gostem aí do vídeo se gostar deixa aquele like maroto é comenta aí moçada no vídeo aí beleza se vocês gostaram se não gostaram também pode deixar aquele deslike aí a beleza tamo junto misturado vamos que vamos e estamos carregadinho aí vamos ver de que fertilizantes 20 toneladas para cidade de Colombo para empresa médio o destino aí tem que chegar até quarta-feira uma e vinte da madruga e na terça né até uma e vinte é isso aí oito horas de viagem vamos que vamos tá começando a escurecer tá ligando aqui e simbora o momento a gente ainda está trabalhando e como funcionário e já já vamos tá com o nosso é caminhão aí os caminhão próprio beleza mas por enquanto vão tá trabalhando como funcionário para arrecadar mais dinheiro aí para a gente comprar um caminhão aí e sobrar um dinheirinho aí né para poder abastecer tá parando ali para poder abastecer de uma vez vai que a gente fica no meio do caminho aí vai que a gente fica no meio do caminho aí em cima do churro vai melhor abastecer né bom eu entendo e aí 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 Pelo menos eu tentei né, o direto né, mas não deu. Tá abastecendo agora. Abastecendo rápido né, agora não podemos ir. Abastecendo rápido né, agora não podemos ir. Abastecendo rápido né, agora não podemos ir. Viagem iniciada, agora vamos que vamos. Vamos aí com o caminhão 100 GPS de novo. Vamos lá. 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 Eita nós, que acidente foi, a sorte que não tombou. Não aconteceu nada, foi só um raladinho, mas vamos embora, não é nada não, já que não aconteceu nada, só segui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 7 e 14 aí, daqui a pouco tá tudo escuro E aí começou a subir ali Me parece que vai começar agora Vou começar a subir de nele Agora é só negrinha, moçada Até chegar lá em cima Eita noz Nossa caninha não aguentou não Logo mais ou menos Logo mais ou menos Meu Deus Será que vai? Vai morrer? Vai morrer? Morreu Que que é isso minha gente? Essa caninha não quer subir não Mas caninha não subiu meu povo Será que nós vamos ficar por aqui? Não vão nada né Olha só Vou subir de segunda veio pra não dar mole não Senão a gente chega de novo Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Chegamos no asfalto, vamos estar fazendo a viagem de volta completa agora Já passamos por aqui, vamos estar fazendo a viagem de volta, beleza moçada? Faltando em 3 horas e 5 minutos para chegar o crente, temos que chegar lá até 1h20 na madruga Vamos estar botando pressão aqui para estar chegando lá bem antes disso Para não chegar tão tarde da noite assim, para a gente poder descansar mais aí O Scania aí conseguiu cancelar, né? Mas na primeira subida não teve jeito para ela não Ela engasgou na primeira subida ali, mas o primeiro acaso foi Não esqueceria de ver as configurações dela, né? Se atração nos dois eixos, e sendo um eixo só O avião está subida ali E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto